Vamos mudar de assunto, a Universidade Estadual do Piauí está lançando um novo edital com vagas para cursos de idiomas. A gente sabe a importância de ter um idioma a mais no diploma, esse é o assunto da Natália Carvalho ao vivo. Nós vamos conversar com ela agora e eu já quero saber da Natália quantas vagas serão ofertadas. Boa noite, Natália. Oi, Bia. Boa noite para você. Bom comecinho de semana para quem está assistindo a gente também, ligadinho aqui no Conversa Franca. Pois é, abrindo a semana com notícia boa, né? Para quem quer aprimorar ou quem sabe iniciar aí um curso numa nova língua, diferente da que você já está acostumado. São 750 vagas que a UESP está ofertando em cinco cursos bem diferentes. Tem o espanhol, tem o inglês, mas não fica só limitado a esses dois, Bias. Tem também francês. Olha só, já pensou aprender francês? Eu tenho muita dificuldade, não sei se eu conseguiria. E aí tem também a língua de sinais, Libras, que eu acho super importante, né, nos dias de hoje, a gente saber falar Libras. Eu acho que é até algo que deveria ser ensinado nas escolas, sabe, Bia? Porque faz parte da nossa comunicação do dia a dia. E tem também língua portuguesa, para quem quer aprimorar o que a gente já sabe, né? A língua portuguesa é muito rica, muito vasta. Então tem essas cinco opções em cinco turmas, que tem um limite aí de até 30 vagas, 30 alunas por turma. E, Bia, lembrando que essas vagas, elas não ficam restritas somente à comunidade da UESP. Os próprios alunos da UESP podem se candidatar, os professores, docentes, funcionários, enfim. Mas a comunidade externa da universidade também pode se candidatar ao processo seletivo, qualquer pessoa. Inclusive, tem vaga exclusiva para quem for estudante da rede pública estadual a nível médio e profissionalizantes. Lembrando que todos esses cursos são gratuitos e eles são ofertados na modalidade online, né, ali no virtual. Mas também presencial. Então, são duas formas para você escolher como participar desses cursos. Está bem interessante, né? E aí, esse edital que explica direitinho, né, como é que faz para participar, ele já está disponível no site da UESP, com todas as informações. Mas a gente tem uma sonora do diretor do departamento de línguas da UESP. Ele que tem todos os detalhes de como vai funcionar, como é que funciona essa questão de níveis também, né, de você saber se você está num nível acima, se você começa no básico, no intermediário. E aí, a gente vai ouvir agora o diretor explicando. É aberto ao público, não só para a universidade, mas o público externo. E quem queira fazer, fique à vontade, né, no acesso site da universidade, lá vai ter o edital, tá, em PDF. Você vai baixar o edital, leia com muita atenção. Uma nova forma que nós fizemos, né? É o único módulo, você vai começar e vai terminar se você for aprovado em cada nível. Em cada módulo, é o único módulo, vai ter três níveis. Inicial, intermediário e avançado. Como é que funciona? Você começa no inicial. Se for você, para poder ir para avaliar de nível, você precisa estar, está tudo ok, 80% de frequência no curso e ter entregue todas as atividades. Você vai para uma avaliação final, pela banca, que essa é uma avaliação chamada de nível. Se você for aprovado no intera 7, você vai para um nível seguinte. No caso, aí seria o intermediário. Sendo aprovado no intermediário, você vai para o avançado, terminado avançado. No final, você vai receber um certificado, está certo? De 180 horas. Um certificado com selo da Universidade Estadual do Piauí. E aquele caso do aluno que terminou o inicial, terminou o intermediário, mas não concluiu o avançado. Cada nível desse, se ele for aprovado, ele recebe uma declaração. Que, posteriormente, ele pode voltar para a seleção e só continuar aquele nível que ele parou. Olha só, está vendo, Bia? Tem como fazer, né? Você ir de casa, consultar também esses níveis, né? E lembrando que as inscrições começam nesta quarta-feira, dia 16, e vão até o dia 23 de agosto. Portanto, aí tem esse tempinho para você ler o edital com calma. Basta acessar lá o site da UESP, né? Procurar esse edital, ler tudo bonitinho, se informar. Eu, inclusive, quando chegar em casa, vou fazer isso, porque eu tenho muita vontade de dar continuidade ao meu curso de inglês. Gosto muito, faz parte também da minha outra profissão. E eu também vou dar uma olhadinha nesse edital e ver se eu posso participar também. E, por enquanto, são essas as informações. Bia, volto com você aí no estúdio.